Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, hoje eu vou contar uma história de quando eu era criança, quando eu morava aqui perto com meus pais. Lá em casa eram novos filhos, meu pai Cícero Trajano Batista, minha mãe Carmelita Gomes Batista, conhecida como Carmel. Uma senhora maravilhosa, mãe amorosa, mãe... Nossa, eu falar dela me emociono porque ela era uma pessoa maravilhosa, sábia, uma mulher sábia. A gente morava numa casa de cinco cômodos. Era casa grande, casa amarela. Na época que eu era criança, engraçado, vocês nem imaginam. Todas as casas por perto eram amarelas. Quem não tinha uma casa amarela aí? Ficava imaginando, eu quero pintar minha casa de amarelo. Não sei por que era. Meu pai dizia que era cremezinha. Pintar a casa cremezinha. A gente se reunia, minha mãe contava histórias para a gente. Eu me lembro muito bem disso. Eu lembro que eu, muito pequena, tinha um chapéuzinho de couro lá em casa. Posso ter uma ideia? A mesa... Eu não alcançava na mesa, mas eu lembro disso. Eu subia na mesa, no chapéu de couro. Olha a mesa. No chapéuzinho de couro para escutar as histórias. Por que eu ficava em pézinha ali? Para ficar de igual com todo mundo ali. Porque a gente não tinha cadeiras. Era banco. Um banco enorme que dava assim... Sabe aqueles bancos duros? Que tinha dois pés aqui, dois pés a colar. E era desse jeito. Então, lá em casa, mãe sempre cuidadora de todas as coisas. Meu pai viajava para trabalhar fora. Ele ia para São Paulo, deixava a gente pequena. E ela que comandava tudo. Muito organizada, sempre cuidadora da gente. Outra coisa que eu lembro muito bem lá em casa, era do respeito. Beça mãe, beça pai. A gente tinha isso. E ela dizia muito, quando passar pelas pessoas mais velhas, dê um bom dia, dê uma boa tarde. Porque isso é educação. Eu achava assim... Às vezes eu ficava com vergonha de passar pelas pessoas de idade, lhe dar um bom dia. Ela falava assim... Você falou com fulano, né? E a gente, por respeito e por obediência, passava pelas pessoas e dizia bom dia, boa tarde. É engraçado. Então, isso era muito de uma sabedoria. Porque você vai crescendo com isso, com aquele respeito pelo próximo, né? Pelo outro. Então, lá em casa, não se gostava de falar fofoca de ninguém. Porque mãe dizia fofoca da porta para fora. Precisava muito na hora da janta, do almoço. Se alguém viesse com alguma história de fora, ela reclamava. Dizia, não, não, aqui eu não quero história. Então, era isso. Contava história, aquelas histórias que a gente sabe que é contos de fada, né? E a gente abava escutar. E também, outra coisa, lá em casa se acolhiam muitas pessoas. Os afilhados dela vinham lá para casa, não queriam ir embora, não. Ficavam como se fossem irmãos da gente. Usavam o que a gente tinha. Comiam o que a gente comia também. E a gente compartilhava tudo. E era uma casa de nove filhos, né? Chegavam mais gente. E ficava e tudo dava certo. Não tinha luxo nem riqueza, mas era um acolhimento de riqueza, sim. Todo mundo muito amado. Todo mundo ali sempre compartilhando as coisas boas. O que a gente tinha de pouquinho, a gente dividia com o próximo. Outra coisa, que era muito interessante, eu me lembro disso. E houve uma época em que havia muita... Diziam que tinham bandidos por aqui, né? E as pessoas, nas casas simples, iam dormir lá em casa. Então, quando dava umas seis horas da tarde, cinco e meia mais ou menos chegava. Os vizinhos, os compadres, os comadres de mãe, o pai, vinham lá pra casa. E se reuniam, traziam suas redes, suas camas. E a gente fazia... Todo mundo ficava ali fortalecido dentro de casa. Todos já haviam jantados, né? Só vinha com... Iam dormir cedo, fechavam as portas. Só que as portas da gente... Também não eram lá essas coisas, não. Mas meu pai acolhia todo mundo. Aí eu me lembro, certa vez, que fizeram a porta que saía pra fora. O banheiro da gente não era dentro de casa, era lá fora. E vamos colocar... Todas as mulheres dormiam todas no mesmo quarto. As crianças também, porque os quartos eram grandes. E os homens dormiam na sala, nos outros quartos, nas redes, né? E teve uma certa hora em que foram botar... Botar escora na porta, sabe? Pra não passar ninguém. Pra não... Com medo, se acontecesse. E se um bandido chegar? A gente nem arma não tinha, mas tinha muita conversa. Aí vamos ajeitar. Vamos ajeitar. Eu lembro das pessoas pegando e colocando em escora nas portas. Eu sei que a minha irmã, o Celente, ela vai se lembrar disso. Mas a mulher lá começou a colocar... Meu, tô chorando por quê? Ah, com ciúme da gatinha que tá aqui. Aí eu só sei que... Eu tô rindo antes da hora, porque é engraçada essa história. Colocaram bastante panelas, panela pra segurar a porta. A bateria inteira, entendeu? Pra se acontecesse de alguém empurrar a porta e fazer um barulho e acordar todo mundo. E naquele dia, tinha uma fresta bem grande debaixo da porta e o gato passou por baixo. E foi um tiroteio de panela caindo e todo mundo correndo. E corre, e é bandido, e é bandido. E não era nada disso. Era mais um susto. Isso foi uma coisa muito engraçada. No outro dia, era um comentário só. Então, essas historinhas de simplicidade, de morar no interior, de morar num sítio que você vive e nunca mais se esquece. E outra coisa, nessa época, se fazia muita cantoria. Meu pai sempre trazia um tocador de viola pra fazer cantoria na minha casa. Eu lembro disso com muita alegria, muita coisa boa. A gente se reunia, aí chamava os vizinhos e aparecia no rádio. Antigamente era muito rádio, né? E na casa de Cícero Trajano hoje vai ter cantoria. Eita, era gente demais. O pessoal pedindo a cantoria. Quem nunca vivia uma coisa dessa? E os pastorinhos, gente? Pastorinho era coisa maravilhosa. Lá em casa se fazia também. E também por perto, eu lembro que tinha uns pastorinhos aqui. Manan era uma pessoa da comunidade que chamavam todos pra fazer pastorinho na casa dele. E ele fazia as novenas maravilhosamente bem. Porque era uma pessoa de Deus. Ele é uma pessoa de Deus. E ele fazia aquelas festas, o cordão azul, o cordão vermelho. E sempre a gente ia. Eu fiz a primeira comunhão lá. Fiz o catecismo. Fiz a comunhão. Primeira comunhão, né, gente? E foi muito bom. Naquela época, aí, quando tinha pastorinho, ih, era uma festa só. E o cordão, quem que ganhava o cordão azul, o cordão vermelho? Isso era só alegria. As festas da gente eram essas. Assustados, gente. E os assustados? Lá em casa se fazia muito assustado. Não só na minha casa, mas nas vizinhanças todas, na casa do Everald. E eu dançava de qualquer jeito, porque a gente não sabe dançar, só sabe. Dancei muito com ele. A gente se divertia muito. E era uma diversão sadia, né? Não se tinha medo de sair à noite, porque era mais tranquilo. Hoje em dia, tá perigoso você sair à noite, né? Mas naquela época era assim. De muita alegria. Nas festas de aleluia, sempre tínhamos bailes, né? Bailes familiares, sempre. E nos assustados também. As bebidas eram o quê? Era suco com um pouquinho só de bebida alcoólica. Muito pouco. Hoje não é mais assim. Mudou-se muita coisa. Mas é tranquilo. E, assim, pelo menos que a gente sabe, né? E hoje em dia, sim. Eu me recordo também que eu estudava aqui num grupo perto, passava por aqui, estava sempre Everaldo vindo para cuidar das coisas do avô e a gente se olhava. Foi o início do namoro. Então, eu ia para as novenas e eu participava. E a gente ia na missa em Lagoa Seca, no convento. Eu com minha mãe. Eu ia na missa com minha mãe também em Esperança. Também morei em Esperança. E também participava das novenas, das novenas de maio, gente. É maravilhoso. Deixa eu lembrar de mais coisas. O quebra-coco, né? Que a gente participava. Meu pai comprava coco e a gente ia quebrar com as pedras, né? Isso é na Semana Santa. Outra coisa bacana também, que tinha os jogos. Os jogos, eu me lembro que eu fui num... O primeiro jogo que eu fui, eu era criança de, assim, mais ou menos uns 12 anos. Acho que antes, menos que isso. Então, foi com minha irmã no jogo e lá houve uma briga. Eita, eu nunca vou esquecer daquela briga. Meu Deus, o homem brigou com o outro e puxou faca. E eu tive muito medo disso. Mas não aconteceu nada demais. Foi só um desentendimento dele. Não houve nada demais. Foi só um... E depois meu pai... Você não vai para lugar nenhum. Você vai para... Mas sempre a gente estava participando das coisas assim por perto. Muita coisa boa naquela época. E hoje também tem. Ainda continua. Os jogos. Tem os meios de maio, que é as novas.